A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Nos seus olhos eu suponho Que o sol num dourado sonho Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascata de luz Na rua uma poça d'água Espelho da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida A minha alma comovida O meu pobre coração Infeliz da minha mágoa Meus olhos são poças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu e ela é nobre Não vale a pena sonhar Infeliz da minha mágoa Infeliz da minha mágoa Meus olhos são poças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu e ela é nobre Não vale a pena sonhar Ou até lá E ela écam Aiko A uso